Pensou uma instituição em 2003, ela existiu, ela foi legalizada, vamos dizer assim, legalmente desde 2003, virou uma coisa meio tacápia, ou seja, a gente utilizava essa instituição quando tinha uma situação de conflito em geral. Isso foi até começo de 2007, nesse meio tempo a gente teve uma série de episódios que mexeram muito com a gente, como esse próprio episódio da Chacena 2005, alguns outros, por exemplo da FCA, lá em Guapimirim, questões pontuais que mesmo a gente não sendo uma mega instituição, a gente conseguiria influenciar de alguma forma para mudar uma conjuntura, ou pelo menos para incomodar. Em 2007, em janeiro, mais especificamente em janeiro de 2007, isso já era uma vontade, uma coisa que estava discutindo há um tempo, a gente adota definitivamente esse conceito cultura de direitos, que é simplesmente que a sociedade, a gente promovendo a sociedade, o entendimento da cultura como um direito, que isso seja, as pessoas se sintam indignadas quando têm o seu direito, por menor lesão que seja, ter o tipo de dano. Então a gente começou a trabalhar desde 2007 para cá. Por pouco a época, a gente se aproximou, já conhecia muito via o Padre Roy e o Padre de Ossese, os familiares da Chacena 2005 e de outros episódios. E, em 2007 para cá, a gente estabeleceu uma relação muito próxima com o CN, por conta da militância dela. de, do ano passado em específico, na verdade, mais de 2009, final de 2008, comecei a 2009, nós, enquanto Concausa, começamos a estabelecer uma série de relações a fim de dar sustentação às ações que a instituição promovia aqui na Baixona Fluminense, sendo que encaramos nesse meio-tempo uma série de preconceitos, de escanteamentos, de situações em todas as instâncias, de, ah, vocês estão na Baixona Fluminense, não pode haver uma instituição que venha discutir o Direito de Humanos da Profissão Fluminense? Ah, quer trabalhar de 13 municípios? Ah, quer trabalhar uma agenda positiva de Direitos Humanos? Não, a gente quer trabalhar desde a questão da violência sustentral até fazer um trabalho mundos, e o que a pessoa está brigando, falando palavrão, a gente quer trabalhar dessa maneira ampla. Então, essa é a forma que a gente tem que trabalhar, aglutinando várias pessoas diferentes. Tem o Everson aqui, que é amigo de longa data, há um militante também de longa data, tem a Sueli, tem uma série de pessoas, o Maicon também ficou um bom período. Cadê ele? Maicon e o Carlos, hoje, que está lá no Budapulco, lá em Queimados. Pessoas, a gente ficou longe de gente que foi moldando essa instituição. Em específico, em 2009, a gente deu um salto considerável porque parece que tudo de uma hora para outra aconteceu. Tudo que a gente tinha planejado por tantos anos, de ter o mínimo de estrutura para poder funcionar, em 2009 para cá aconteceu de ser reconhecido, quase com totalidade, pelo entes do governo federal. A gente estabeleceu relações de governo federal, recebemos prêmios, tudo que a gente encaminhava, 90% dos projetos que nós encaminhávamos era aprovado e isso foi bastante difícil. Foi uma coisa que eu mesmo acreditava, aliás, nem eu, nem minha esposa, ninguém acreditava que a gente conseguiria ter um olhar tão distante, que parece ser Brasília, parece ser uma coisa tão distante. E hoje é muito mais fácil falar com o pessoal do Ministério que me liga às dez e oito da noite, igual ontem, do que às vezes falar com a gente da uma prefeitura aqui na Baixada. Tem uma relação mais próxima, a gente consegue trazer mais gente dos ministérios com causa do que o próprio pessoal do Poder Público local. que a gente está tentando mudar agora. Acabou muito a gente tendo que ter esse reconhecimento externo com os prêmios, com os convênios, com as ações, para poder ter, na verdade, um lastro aqui na sociedade da Baixada. E ano passado foi outra fase para a gente que foi muito relevante e eu não posso fazer uma referência a uma equipe que hoje não está aqui. Eu sinto muita falta, mas boa parte dessas fotos estão aí, a galerinha está passando aí. A gente teve recursos para ter uma equipe de trabalho e esparramos com outro problema. Tinha gente que era muito militante e tal, mas acabou não batendo com a coisa. Tem que bater neta, tem que ter horário, tem que virar, virar noite, virar fim de semana. E a gente, ano passado, a ferro e fogo, para ser bastante sincero, montamos uma equipe maravilhosa. Boa parte do pessoal que ocupou com a gente conheceu essa equipe. Foi coordenada pela Jaqueline, que hoje está na Fundação Ronald McDonalds. Cumpridou pela Fundação Ronald McDonalds. Foi bom para a gente, para ela. porque é um passo a mais na carreira profissional dela. Em um ano a Jaqueline saiu da academia, entrou para com causa, passou a ter estabelecido interrupção com vários entes do governo federal, esteve interrupção em vários movimentos sociais na Baixada e contribuiu muito para que a casa desse um salto considerável. E aí veio também a Vanessa, que foi a nossa pedagoga. A Andressa, Marcela, Bruna, Vinícius, está até hoje com a gente no TI. É o nosso TI Coca-Cola, só funcionando na pressão. Então, ano passado foi um desafio enorme da gente, porque foi tudo ao mesmo tempo. A gente começou a fazer projeto de educação e direitos humanos, passei a conversar de orar no Novo Iguaçu. Fizemos centros de referência, que é um sonho que eu tinha de muito tempo, era baseado nos balcões de direitos. Um balcão que é o Diocese do Novo Iguaçu. Até hoje tem. É um centro de referência que a Diocese até hoje tem. Teve o nosso ponto de cultura. Antes mesmo, nós convenhamos o ponto de cultura. Nós tínhamos reconhecido por um pontão de cultura. Ganhamos o prêmio Areté, que fazia a jornada da Baixada dos Direitos Humanos. Ganhamos o prêmio de Mídia Livre pela comunicação que nós fazíamos. Então, assim, as coisas aconteceram muito rápidas. E a gente conseguiu vencer essa mais uma entrada, porque nós descobrimos que não bastava ter estrutura e ter recursos. Tinha que ter toda uma dinâmica, todo um trabalho, toda uma equipe para que esses recursos não se perdessem. Como várias situações que eu vi, várias, assim, milhões, milhões, e eu continuo vendo isso em várias instituições públicas, indo por água abaixo porque não chega na ponta. Então, a gente tinha uma preocupação muito legal. A gente ter um recurso e não ter efetividade seria uma tragédia. Para mim, particularmente, isso que é uma tragédia. E a gente chega agora em 2011, com essa mudança de governo, com a mudança, nós tivemos um pequeno espaço aí, nos convênios aí, a nossa equipe, eu tive que deixar à vontade para que procurasse. Graças a Deus, todas elas conseguiram trabalhar. São amigas hoje, até hoje são amigos da gente. Estão trabalhando em instituições ou locais, numa situação financeira até melhor que a própria Concausa. Então, isso a gente... Não é ruim porque a pessoa passa por aqui e não é só que ela se dedicou, também ganhou alguma coisa com essa passagem, ganhou experiência, ganhou... Enfim, eu falo que em quatro anos de Concausa, eu perdi muito mais do que a minha vida inteira. Então, a gente conseguiu, ao mesmo tempo, a pessoa que trabalha mesmo como profissional com a gente, ter também um ganho, que se a gente não consegue fazer isso com o profissional da gente, a gente não consegue fazer isso com a sociedade, a gente não consegue fazer com o jovem, com o velho, com o pessoal que a gente trabalha na ponta. E hoje a gente chega à renovação do nosso centro de referência.